Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um episódio da série de The Legend of Zelda Ocarina of Time E dessa vez galera, nós vamos continuar aqui com a nossa grande aventura No episódio anterior, nós entramos aí na primeira Dungeon do game, que é a Grande Árvore Deco E nós falamos com a Grande Árvore Deco, nós conseguimos derrotar o grande mal que existia dentro dela Que era um grande parasita, certo? E ela falou que nós precisamos ir para o castelo de Hurley, o castelo do reino de Hurley E ela também falou que nós precisamos falar com a princesa que está dentro do castelo de Hurley Então nós precisamos ir para o castelo de Hurley e falar com a princesa do reino de Hurley E a Grande Árvore Deco falou que o nosso destino é salvar o reino de Hurley Porque um grande mal está surgindo, certo? E nós poderemos deter esse grande mal, nós podemos deter esse mal, certo? Então o nosso grande destino é derrotar o mal que existe em Hurley, certo? Então é isso aí galera, vamos começar aqui com o terceiro episódio da série, certo galera? Então nesse terceiro episódio nós vamos para o castelo do reino de Hurley E para ir para o castelo do reino de Hurley, nós precisamos sair desta floresta dos coquires, certo? Então vamos lá galera, vamos sair aqui desta floresta dos coquires, certo? E vamos nos aventurar no reino de Hurley, certo? Então vamos lá, vamos sair aqui do reino dos coquires, da floresta, certo? E agora nós vamos falar aí com a Saria, que é a melhor amiga do Link Oh, você está indo? Aí está a Saria Eu sabia que você deixaria a floresta algum dia, Link Porque você é diferente de mim e de meus amigos Mas tudo bem, pois seremos amigos para sempre, não é? Eu quero que leve esta ocarina, por favor, cuide bem dela Beleza galera, a Saria deu uma ocarina para o Link Para quem não sabe, ocarina é um instrumento musical, uma flauta Que serve para tocar músicas, certo? Mas no The Legend of Zelda Ocarina of Time Você utiliza a ocarina para tocar músicas mágicas Durante o jogo, você vai aprender algumas músicas E essas músicas fazem coisas mágicas Como fazer você teletransportar de um lugar para o outro Você também pode fazer chover, tocando alguma música Você pode fazer o tempo mais rápido, sabe? Passar o tempo mais rápido Então galera A ocarina é um instrumento musical E no Zelda é um instrumento mágico, beleza? Então a gente recebeu aí a ocarina das fadas Ou ocarina mágica, como vocês preferirem falar, certo? Então beleza, conseguimos aí um grande item Que vai ajudar a gente para caraca, certo? A ocarina vai ajudar muito mesmo Quando tocar minha ocarina Eu espero que pense em mim e volte para visitar a floresta Então beleza O Link, muito envergonhado, dá dois passos para trás e sai correndo Essa parte é muito legal, cara O Link, ele... Tem bastante vergonha de falar com a Saria Porque ele gosta muito da Saria, certo? Bom, agora galera Nós finalmente saímos da floresta dos Coquires E agora nós estamos em Hurley Field Ou Campos de Hurley Então nós estamos agora nos Campos de Hurley Os Campos de Hurley É uma área É uma grande área Onde tem vários locais para ir Várias cidades para você ir Então os Campos de Hurley é como se fosse Uma área que liga uma cidade até outra, certo? Bom galera, agora nós vamos falar com a coruja Essa coruja vai falar algumas dicas para a gente, né? Parece que finalmente chegou a hora de você iniciar sua aventura Você encontrará muito sofrimento adiante Este é o seu destino Não desanime, mesmo durante os momentos mais difíceis Vá em frente neste caminho E você verá o castelo de Hurley Lá encontrará uma princesa Que é a princesa Zelda Se ficar perdido e não souber para onde ir Olhe no mapa As áreas que você explorou São mostradas no mapa Aperte Start Blá, 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 blá Eu não quero ler essas coisas de Start Blá, blá, blá Só quero ler o que é interessante Você entendeu tudo? Sim Tudo bem então, vejo você por aí Beleza galera Falamos aí com a grande coruja Certo? Ela deu uma dica muito bacana galera Então, nós vamos seguir em frente Como a coruja disse E logo depois nós vamos encontrar aí O castelo de Hurley Bom pessoal, uma coisa bem interessante Do The Legend of Zelda Ocarina of Time É que quando você não está numa cidade Certo? O tempo passa normalmente Eu vou explicar melhor Quando você está em uma cidade No The Legend of Zelda Ocarina of Time O tempo não passa Quando você entrar numa cidade De dia A cidade vai estar de dia Para sempre Se você entrar numa cidade De noite A cidade vai estar de noite Para sempre Por quê? Porque as cidades Elas não passam o tempo Certo? Agora, em outras áreas Em áreas que não são cidades O tempo passa normalmente Como os campos de Hurley Então, como vocês podem ver O tempo passou E agora está noite nos campos de Hurley Por quê? Porque os campos de Hurley Não são uma cidade São campos Certo? E quando fica noite nos campos de Hurley Aparecem monstros Ok? Então, era só isso que eu queria explicar Tá, galera? Bom, então chegamos aqui No castelo De Hurley Como vocês podem ver Nós estamos bem perto da fortaleza Certo? Da grande fortaleza Do castelo Certo? A gente seguiu a dica Da coruja E... E deu certo, né? Seguimos em frente E aqui está O castelo De Hurley, né? A grande fortaleza de Hurley Uma coisa bem interessante, galera É que quando está noite Os portões do castelo Se fecham Por quê? Porque existem monstros à noite Então, como existem habitantes Dentro do castelo Os portões se fecham Para proteger os habitantes E a princesa Zelda E o rei E tudo mais Certo? Mesmo não aparecendo o rei Existe um rei de Hurley Tá? Deixa eu matar aqui Esses esqueletos Que aparecem à noite Que são os monstros Que aparecem à noite Eles dão alguns rupis E isso vai ser Muito bom Para a gente Certo? Beleza, galera Amanheceu Ficou dia Então, os portões Do castelo Abriram E agora nós podemos Entrar No castelo Certo? Bom, galera Eu vou tentar subir aqui As correntes Do portão Por quê? Porque Em uma dessas correntes Existe um rupi vermelho E rupi vermelho É muito valioso E a gente precisa de rupis A gente precisa de dinheiro Para comprar outros itens Certo? Então, a gente sobe aqui Pula Aê, achei Então, a gente pegou um rupi vermelho Que vale por 20 rupis E agora no total Temos 62 rupis Cara, tem muito rupi Bom, galera Deixa eu sair aqui da sala Só para apresentar para vocês Bom, então aqui estamos No castelo da princesa Zelda Finalmente entramos No castelo da princesa Zelda E agora, galera A gente vai entrar aqui nessa casinha Nesse depósito Por quê, galera? Porque aqui tem bastante rupi Mas aonde estão os rupis? Dentro desses vasos E dentro dessas caixas Essa cena É uma cena muito famosa É uma cena super famosa Na franquia Da Legend of Zelda E todos os fãs De Da Legend of Zelda Adoram essa cena Como vocês podem ver Tem uma sala Um depósito Cheio de caixa E cheio de vasos E tem um guarda Que está protegendo Esses vasos Dentro desses vasos Contém rupis E de repente Entra um garoto Procurando rupis Esse garoto se chama Link Aí ele vê um monte de vaso E começa A quebrar os vasos Para pegar Esses rupis E o guarda Não faz nada Essa cena É muito famosa Vários gringos Já fizeram vídeos Em live action Sabe? Em live action Fizeram edição Suprema Só para Para mostrar O quão engraçado É essa cena Imagina um guarda Real Um guarda Muito famoso Por várias coisas Que ele fez Por várias aventuras Que ele Que ele Que ele Fez Sabe? Várias aventuras Que o Que o guerreiro É Aconteceu Várias aventuras E é um É um guarda Que Que já lutou Com vários monstros Aí ele ganha Uma Vamos dizer Uma missão Proteger Vasos Com rupis Em um depósito E ele está lá Né? Está entediado Por causa que Não acontece nada Tipo ele só proteger Só protege Só protege Certo? Aí entra o garotinho Dentro Dentro da sala Certo? Aí ele vê o garotinho Caraca É um garotinho Aí do lado O garotinho Começa a destruir Os vasos Aí o guarda Não faz nada Tipo É Sei lá né? Mas é É uma cena famosa Enfim galera Aqui dentro Dessa caixa Existe uma Gold Skutula Vou pegar ela aqui Para a gente Fazer meio que 100% o game Certo? Vamos sair aqui Do depósito Super bacana E agora galera Vamos Para o centro Do castelo De Hurley Bom galera Estamos aqui no centro Do castelo De Hurley Esse centro Se chama Market Ou mercado Como vocês preferirem Falar Esse mercado Existe várias lojas Várias pessoas felizes Existe um templo Várias pessoas Para conversar Várias missões Para fazer Enfim Eu vou entrar Aqui numa loja Chamada Bazar Essa loja Ela é muito boa E ela vem de um escudo Que a gente Precisa comprar Certo? Então vamos Comprar aqui Um escudo O escudo Hylian É um escudo Pesado Como Que os cavaleiros Hylians usam Eles podem suportar Ataques de chamas É o que a gente Precisa Um escudo Hylian Beleza galera Obtemos aqui Um escudo Hylian Esse escudo Vai ser muito útil A gente vai utilizar A nossa aventura Inteira Cara É um escudo Que é muito valioso Certo? Então compramos aqui O grande escudo Hylian Agora vamos Colocar aqui Equipar O escudo Hylian Beleza? E agora galera Vamos falar aqui Com a menininha Que está Bem na praça Certo? Ei Suas roupas Elas são diferentes Você não é Das redondezas Não é? Oh Você é um garoto Da floresta Meu nome é Malon Meu pai é dono Do rancho Longlong Papai foi ao mercado Entregar leite E ainda não voltou Ok Então ele foi No castelo Entrega leite Certo? Então vamos Para o castelo Finalmente Estamos aqui No castelo De Huruli O grande castelo Do Do The Legend Do The Legend of Zelda Ocarina of Time Agora a gente Vai conversar Com a coruja Aqui Ei Link Aqui em cima A princesa Está dentro Do castelo Em frente Tome cuidado Para não ser Pegado pelos guardas Neste local O tempo passa Normalmente Mas o tempo Para enquanto Você está Em alguma cidade Se quiser Que o tempo Passe normalmente Você precisa Sair da cidade Bem Para onde Você está indo Agora Quero ouvir De novo O que eu disse Não Você é um garoto Esperto Boa sorte Bom galera Então a gente Vai ter que ver A princesa Zelda Que está Naquele castelo Em frente Mas para falar Com a princesa Zelda A gente vai precisar Entrar No castelo Mas como Que a gente vai Entrar Se os guardas Estão Em prontidão Para proteger A princesa Zelda Bom A gente vai tentar Entrar No castelo Da princesa Zelda No silêncio Silenciosamente Certo Então o que Que a gente vai Ter que fazer O que que a gente Vai fazer Certo A gente vai fazer O seguinte Já vou colocar Aqui a ocarina Em prontidão Certo Vamos sair Aqui do castelo Está dando Uns lags Sei lá Umas coisas estranhas Não sei Por que está Acontecendo isso Caraca Está acontecendo Uns lags Cara Eu não sei Por que está Acontecendo esses lags Enfim Caraca Está acontecendo Uns lags Bem tensos Meu Deus Bom galera Desse jeito Eu vou ter que Acabar o vídeo Certo Mas é melhor Que eu acabe O vídeo Por aqui Bom Então eu vou Terminar o vídeo Por aqui Galera Esse foi o Terceiro episódio Da série De The Legend of Zelda Ocarina of Time Se você gostou Clique em gostei Favorite E se inscreva No canal Beleza Então é isso aí Galera Muito obrigado Até a próxima